E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Pessoal, estamos indo ali Eu e meu fazendeiro Por aqui, João Por aqui Eu e meu fazendeiro, ele bota Acabou de chegar da escola Vai atolar, viz Vixe, marido, precisa se mudar a cobra, João Corre, corre pra lá, vai embora pra lá Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, não pra cá não, rapaz Precisa se mudar a cobra de novo Eita, serviço danado Vai pra lá, vai pra lá Vai embora, vai lá pra frente Tem uma cobra aqui E aparenta ser uma Uma casca réu Casca réu não, sei não Sei que Que ela tá aqui dentro da água Se vixe danado Ela só tu muda pra terra de bota Mesmo aqui ela tá Nessa turma de capinha aqui Aí tem uma coisa de terra de bota Aí o cabelo não tu correr pra lá Tu volta pro mesmo bocinho da cobra Vai pegar um pau ali pra eu, vai O carro da vassoura lá em casa, vai Põe ela pra correr Que civis E eu acho que ela tava pela aqui Ele pisou nela Por aqui assim E eu não vi ela indo embora Fica aí, fica aí Ela já foi embora Ou não era uma cobra Não era Ela tava mordendo sapo Aqui Ela tava mordendo sapo Por isso ela não mordeu não Eu acho Olha Tem até o Um pouquinho de sangue aqui no sapo Dá pra ver o sapo? Dá O pai, cadê o sapo que você tá vendo? O sapo tá aqui Aqui o sapo Ele tá machucado Vai pra lá, João Vai pra lá, João É, João Vamos pro outro canto Vê-se Vamos ficar por aqui não Aí, só veio uma vida do sapo, João Foi Olha Mas quase que ela te pegou Ela só não te pegou Porque tu tava de bota Vê-se Fizando em cima do gerimundo Feijão Eita, desmatelado Bocada, pessoal Eita Bora Mané Será que tá maniada? Olha, João tá atolada Ui E eu também Vai, João Anda Consegue não? Peraí, senão tu vai perder tua bota Aí E olha atolada também Vai, levanta Ai Vai, João Eita, sim Eita, sim Eita, sim Eita, sim Eita, sim Será que tá maniada a terra? Bora Bora, bora Deixa eu ir na frente Deixa eu ir na frente Por aqui Chega Olha só Será que tem cobra pia pra ir? Outra cobra aqui Olha Olha Vamos correr campo agora Bicho na grana Vai, João Vai pra lá Eita, aí Corre campo Essa não é tão perigosa não, tá vendo? A outra não era um corre campo não A outra eu acho que era uma jararaca Será que tem cobra? Agora era eu que ia pisando Eu botei pra ir na frente de João Bora, cheguei Aqui andar de bota Embocada Eu tô ofendendo ela Chega, chega, tá vendo ela? Tô Olha onde ela tá ali Com a cabeça levantada Olha Dá um zoom pra eu ver Bota aí Bota aqui embaixo pra eu ver Corre campo no terreno assim Depois tu assiste o vídeo E por aí o serviço Hoje é o dia das cobras Bora, bora Pronto pessoal Cheguei aqui no No terreno Vou mostrar pra vocês como é que tá Daqui a 30 dias Eu vou voltar aqui de novo Olha aí Tá praticamente tudo limpo É um matinho Quase nada Faz um dia que eu tirei elas hoje Um dia hoje que eu tirei elas Vamos ver daqui mais ou menos A 30 dias Como é que vai ficar É como vocês viram, né? Hoje é o dia das cobras João ia pisando em uma Quer dizer, João pisou em uma Eu ia pisando em outra Aí bateram tudo, né? Limparam tudo Quem comer elas Aí agora eu tô amarrando elas Lá em cima Tem só as ovelhas do vizinho Lá embaixo Pra mim vai Não tá com a cabela Com esses capim Tudo não Olha onde elas estão lá Lá embaixo Vão brigando com a galinha Isso aí, ó Limpo, limpo Aí tem uma Minhãzinha aqui Ela agora cresce Que há 30 dias Eu volto aqui Hoje é dia 21 21 de julho De junho, né? Dia 21 de julho Eu tô aqui Mostrando a vocês Eu vim mais pra também Pra tirar esses coxos Levar esses coxos pra casa E virar isso também Pra não tá pegando água Vou pegar água aqui, ó Pra pegar o mosquito ligeiro O outro tá lá embaixo Eu vou lá pegar Tá cheio de De martelo Como a gente chama na água Vamos Derramar e levar lá pra cima Mordar dengue Aqui tem um matinho Crescendo é pouco O capim agora recresceu muito O coxo delas aqui Bebeu água Tá cheio Água bem transparente Só tá com o lodo No fundo Será que choveu? Eu não botei água aqui Essa água foi toda da chuva Tem mais ou menos Um meio palmo de água Isso foi tudo da chuva Vamos virar essa água Tá cheio de martelo também Vamos virar essa água E levar esse coxo pra lá Não, essa daí vai ter que ficar aí, né? Pra não apartar com essa daí Porque Como é que você vê isso? Porque o coxo Bora olhar Bora olhar a lagoa agora Olha, olha Eu tô comendo aqui, ó As ovelhas Sim Já tô pegadinha, rapaz Tá vendo? Comendo invadiando Comendo invadiando Aqui há 30 dias Vou passar pela aqui Pra não ver a diferença O mato vai crescer pouco Olha Os cabitinhos que não tinha lá O banho que o mato que tem aqui Praticamente é Elas comem putas, né? Eu tô vendo Olha, eu tô crescendo Olha a lagoa Se Deus quiser No final do ano Novembro Ano de dezembro A gente forma uma surda aqui, João Rapaz Olha Eu só não mando fazer agora Tô vendo Só não mando fazer agora Aqui o açúcar Aqui porque Porque a máquina tá lá aqui Isso aí é um barro liguento E tá bem molhado mesmo Se eu tivesse aqui já o barreiro Esse ano Tava bastante água Mas se Deus quiser Finalzinho do ano Eu tô fazendo aqui Tô fazendo aqui o barreiro Se eu for barreiro mais pequeno Tá umas dez horas de máquina Fazer um barreiro bom Tu vai molhar as tuas boas Tu vai molhar as tuas boas Olha, já entrou água já Olha o serviço Olha, tu até tá cheio d'água Toma Isso adubou, batou no vinho Aí pra dentro Agora só vai tirar quando chegar em casa, né? Serviço Olha o carneiro O ano passado aqui É, vamos dizer Nessa época tava O milho tava grande aqui Esse ano eu não resolvi plantar aqui não Deixei as águas pra cá Aí o ano que vem Eu queria plantar palma aqui Mas pra plantar palma tem que fazer essa cerca, tá vendo? E o tempo e o dinheiro é pouco pra fazer essa cerca Eu acabo a arregastar no mínimo pra fazer essa cerca ali Pra fazer essa cerca aqui Acabo a arregastar uns Uns cinco mil, acho, provavelmente Pra fazer essa Agora nós vamos pro outro canjo Pra ver se não vem cobra De jeito que nós estamos azarados hoje Duas cobras Tu pisasse em uma Duas vei E eu ia pisar em uma Eu ia pisar em uma correcão E eu acho que tu pisasse na jararaca Parecia uma jararaca Olha a água Que me derramou do coxo Bora levar os coxos Não, dessa do coxo não tem como derramar não Porque se o coxo não vai ficar aí Pra não laxar Aí eu vou comprar o cloro Pra botar aqui nele Na lagoa? Vou olhar a lagoa só Bora pegar o outro coxo Tu põe um coxo desse Eu posso Não põe, mas demora Bora, pega o outro coxo Vai vira Vai Vai João Vira dando uma vez aí Tu consegue arrastar ele? Vai, puxa pra nele Não, por aqui O parou tá seco aqui Por ali Assim que eu vou pegar o outro coxo ali Três coxos vai não chegava hoje chegava em casa desse jeito não é passar três dias para chegar tinha força que podia levar vai que pegar essa melancita aparentemente está se estragando não chegaram a vingar não crescer muito não acho que não crescer muito então estragando só uma que ficou boa mesmo tendo sido assim não é que a gente quer comer bem vermelhinha mas ela estourou quando eu fui olhar ela estava estourada as outras duas que eu tirei estava estava ruim essa aqui também mas já está estragando aí eu vou eu vou tirar aqui não vou lavar ela calma eu creio que tem isso eu creio que essa não tá boa não mas o pé já tava todo murcho já é o tal dela tava apodecendo também aí eu creio que essa não vai estar muito boa não vamos partir aqui para ver ela nem estourou primeiro quando a gente botar a faca aqui assim a mão só é complicado mas vamos ver se tá bom né tá doce Tá boa? Tá boa, Zéi. Vamos comer, Zéi. Oxe, tá boinha. Docinha, docinha. Tá boa? Vai. Chupa. É isso aí, pessoal. As iguais estão ali, ó. Vamos encerrar o vídeo pela aqui, como vocês viram aí, né? João ia pisando numa cobra. Quer dizer, João pisou numa cobra, eu ia pisando em outra. Chupendo ela assim diretamente da roça. Mostrando lá embaixo lá como é que tá o terreno. É isso aí. Vamos finalizar pela aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.